Quais são os melhores indicadores para você usar aqui no day trade? Eu mesmo, nesse momento, estou usando um, dois, três, quatro, cinco indicadores. Quais são eles? Por que deles? Primeiramente, indicadores nada mais são do que ferramentas que vão te auxiliar a identificar pontos de compra e venda durante uma operação. E também, aqui no day trade, a gente precisa disso. Através do day trade, a gente compra e vende de uma maneira instantânea, muito rápida. Então, o nosso processo de decisão são em frações de segundos. Essas frações de segundos fazem com que a cada decisão que a gente tem a clicar aqui seja o mais efetivo possível ou o mais assertivo possível. Consequentemente, tudo o que tiver ao nosso alcance para melhorar o nosso processo de decisão, nós temos que utilizar. Por isso, vem os indicadores. Mas existem alguns que são bons indicadores, os melhores indicadores do mercado. Quais são eles? Olha, não existe mais nada. Dá uma olhadinha aqui na minha tela. Olha, na minha tela, eu tenho indicadores, nada mais são do que ferramentas de compra e de venda. Essa compra e essa venda, nada mais são do que identificar pontos. Ou seja, existem alguns pontos que são extremamente importantes. O mercado começa a encontrar certa dificuldade para passar. Então, isso aqui se torna um ponto de relevância muito grande, onde a sua compra pode estar aqui. Consequentemente, também existem indicadores para mostrar quais são os melhores pontos para vender. Mas, então, o ponto 1 são ferramentas para você comprar e vender. O número 2, os indicadores são suportes e resistência. Ou seja, o mercado encontra em determinada região, semelhante a essa aqui, o mercado encontra em determinada região, pontos para que você tome muito cuidado, que é esse caso aqui em cima. Por exemplo, isso aqui é um suporte de preços. Então, você vai ter um indicador que vai te mostrar que essa região aqui são regiões de extrema importância. Então, os indicadores nada mais são do que ferramentas de compra e venda, que vão mostrar para você. Essas ferramentas vão te mostrar onde são suportes, onde são resistências, resistência, suporte. E eles, basicamente, vão te ajudar no seu processo de decisão, como está aqui no meu gráfico. Observe, o mercado, nesse momento, desenha uma linha que é uma linha de tendência de baixa. E eu tenho dois indicadores aqui na tua tela. Eu tenho uma linha azul e uma linha laranja. Essas linhas azuis e laranja me reportam aqui como suportes e resistência. Ou seja, eu tenho bem aqui uma resistência de preços. Para baixo, eu não tenho nada. Mas eu tenho aqui, nesse ponto, um ponto para ficar muito atento. Perceba, os preços ficam aqui em cima do suporte, que é na linha azul. Isso num gráfico de cinco minutos. Então, os indicadores nada mais são do que suportes e resistências. Número três. Haverá infinitos indicadores. Infinitos indicadores. Indicadores. E eu já te mostro isso. Perceba, olha aqui. Quando a gente vem aqui para trabalhar e puxar alguns indicadores, eu tenho bandas de bowling, eu tenho bull power, eu tenho desvio padrão. Tudo isso aqui são indicadores. Na minha tela só tem dois. Média móvel de 21 e média móvel de 9. Eu tenho high-low e FR. Esses são os principais indicadores que eu vou te mostrar. Dá uma olhada. Eu tenho aqui as médias móveis. As médias móveis são os indicadores mais utilizados pelos traders profissionais. Eu tenho VWAP. A VWAP nada mais é do que uma média de preços na tela. A VWAP nada mais é do que uma média de preços. Seja do dia ou seja de uma semana. E quando os preços estão abaixo da VWAP, a VWAP se torna uma grande resistência. Quando os preços estão acima da VWAP, a VWAP se torna um importante suporte. As médias móveis são as mesmas coisas. Na medida que você tem uma média móvel passando, os preços aqui se tornam uma resistência. E também uma definição de tendência. Você conseguiu observar aqui? Dá uma olhada. Você observa claramente num gráfico de 5 minutos que eu tenho uma tendência de baixa instaurada. Aonde? Nesse ativo que eu estou operando. Essa tendência de baixa. Enquanto não romper essa região aqui de média móvel, a média móvel de 21 períodos, o mercado encontra-se em tendência de baixa. Então os indicadores, além de fornecer para você onde são os melhores pontos de compra e de venda, eles são importantes sinais que você tem de suportes resistentes. Então quais são os indicadores mais usados? Médias móveis, VWAP, eu tenho aqui estocástico, eu tenho IFR, eu tenho vários indicadores mais utilizados. Eu tenho também alguns indicadores que são personalizados. Vou te dar um exemplo. O indicador do MyFriend. Eu tenho um indicador de exaustão, de preços. E eu tenho um indicador de mudança de tendência. Mudança de tendência. Por que eu tenho esses indicadores? Os indicadores, pois eles me facilitam na hora de fazer as minhas operações. O nome deles são PluginFGZ. FGZ. Esse PluginFGZ, ele me traz pontos importantes na hora de fazer operações. Pois esses pontos, na hora de comprar e na hora de vender, fazem com que eu tenha mais assertividade. Consequentemente, essa maior assertividade me gera mais lucros. Agora, quais são os melhores do mercado? Esse é o ponto 4, que é onde eu quero conversar com você. Quais são os melhores indicadores do mercado? São vários. O que mais tem nesse mercado são indicadores. Tá vendo? São infinitos os indicadores. Eu considero o melhor indicador aquele que é mais confortável pra você. Qual é o indicador mais confortável pra você? Então, nessa história, você tem que ter conforto na hora de operar. Qual é o indicador mais confortável? Aquele que você senta pra fazer operações e consegue entender, consegue trabalhar de uma maneira confortável, sem se estressar muito, sem se desesperar muito. Aquele indicador que é muito assertivo pra você. Eu tenho um dos meus. Dá uma olhada. Esse indicador de médias móveis aqui me ajuda bastante. Você pode ver, ao longo do tempo, que a média móvel que eu utilizo, exponencial de 9,21, ela é muito assertiva. Olha, olha essa tendência linda de baixo. Consequentemente, eu faço diversos trades aqui nessa tendência. Pois, eu entendo que o mercado aqui, ele me gera mais oportunidades. Essas oportunidades são me geradas numa ponta vendedora. Olha aqui numa ponta compradora. Que linda. Olha só. Aqui. Olha que lindo é esse movimento. Ou seja, o mercado está em cima de uma média móvel de 9 períodos e não sai dessa média móvel de 9 períodos. E isso, consequentemente, me gera pontos de compra e de venda. Então, eu considero os melhores indicadores. Aqueles que são, primeiro, confortáveis pra você. Esse é o ponto 1. E, depois, os mais utilizados pelo mercado. Médias móveis é um deles. Médias móveis. Médias móveis é um deles. Eu utilizo 21,9, exponencial. Ou seja, que considera no final do preço o valor de fechamento. Fechou? Ponto 1. Fechou a outra? Fechou a outra? Fechou a outra? E aí, consequentemente, vai gerando pontos pra serem analisados. Eu considero a média móvel um dos melhores indicadores. Gosto também dos meus indicadores. Quais são esses meus indicadores? Olha, aqui na tela, num gráfico de 60 minutos, num gráfico de 60 minutos, a gente consegue perceber pontos de exaustão. Ou seja, daqui até aqui, ele tem uma exaustão de preços. Nesse ponto aqui. E aí, quando ele chega aqui, nessa sua próxima tela que você tá vendo aqui, gera pontos de compra. Na minha estratégia, pontos de vento. Pra encontrar essas estratégias, vê, deixa eu te mostrar. Num gráfico limpo, como você tá visualizando aqui, eu vou colocar os meus indicadores. Então, tudo aqui, ó. Na verdade, são esses. São os melhores que eu identifico. Mas tá faltando um deles. Qual é o melhor? O melhor é aquele meu que é personalizado. O 0800, 1800, Alaska Square, são os meus melhores. Ainda tem mais um, que é o 1300. Esses indicadores você encontra aqui, ó. Você vem diante da Nello Store, que é basicamente ali no seu Profit. No seu Profit, você tem isso aqui, ó. Onde você vai encontrar, aqui, na aba Opcionais, Opcionais, e Opcionais tem FGZ. Você digita assim, ó, FGZ. Plugin FGZ. No plugin FGZ, vai encontrar, basicamente, os meus indicadores. Esses indicadores são indicadores de exaustão e indicadores de mudança de tendência, ok? Então, novamente, pra colocar esses indicadores no gráfico. Botão direito, inserir indicador. Aqui, inserir indicador, você pode colocar aqui FGZ, que vai aparecer todos eles, ok? Qual que é a funcionalidade desses indicadores? Me identificar pontos bons de compra e venda. Aqui é um ponto bom de compra. Não é à toa que, após esse ponto, o que o mercado fez? O mercado passou a subir nesse instante. Assim, olha, observe. Aqui era uma mudança de tendência, através do Alasca. E o mercado fez o quê? Passou a cair. No Alasca, uma mudança de tendência. Aqui, um ponto de compra. Aqui, um ponto de compra. Subiu. Esses são os meus indicadores personalizados. Logicamente, tem outros. Aí eu tenho VWAP, nada mais são do que preços medianos. Nesse caso, uma média de preço do último mês. Aí eu tenho outros, tais como média móvel de 200, média móvel de 9, 21, todos aqueles que eu comentei com vocês. Quais são os melhores indicadores? Aqueles que são confortáveis para você trabalhar. Esses serão sempre os melhores. Eu posso te dizer quais. Primeiro, aqueles que o pessoal, os profissionais mais utilizam. Médias móveis, VWAP, são bons indicadores. E aqueles personalizados que você vai montar. Você viu? Eu já montei o meu indicador. Agora tá faltando você montar o seu ou utilizar aqueles que você mais tem sinergia. Gostou desse conteúdo, my friend? Se você gostou, comenta aqui. Faz algum tipo de sugestão. Menciona, eu gosto mais desse, gosto mais daquele. Consequentemente, ao longo do tempo, a gente traz mais conteúdos para vocês. Conteúdos bons. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui. Se inscreva no canal e não sai antes de dar um joinha. Valeu? Até o próximo vídeo, my friend.